A nova política de preços da Petrobras tem causado muita confusão. Depois de cinco aumentos seguidos na semana passada e de três quedas essa semana, amanhã o preço vai aumentar de novo. O problema maior é que os aumentos são automaticamente repassados para as bombas. O mesmo não acontece quando o preço cai. Durante a semana, foram divulgadas três reduções consecutivas no preço dos combustíveis. Na terça-feira, a Petrobras anunciou uma redução de 2,5% no valor da gasolina e 2,4% no diesel. Já na quarta-feira, a queda foi de 1,2% para a gasolina e 0,3% para o diesel. Hoje, a companhia anunciou nova redução. 0,9% na gasolina e 0,1% no diesel. Apesar das reduções nas refinarias, os preços não caíram nas bombas de combustível. Agora, a Petrobras vai aumentar o preço da gasolina nas refinarias em 1,3% e do diesel em 1,6% a partir de amanhã. Com a nova política de preços, os reajustes podem ser divulgados diariamente, como feito durante essa semana. Anteriormente, os números eram divulgados mensalmente. Com isso, a Petrobras espera acompanhar as condições do mercado e enfrentar a concorrência de importadores. Além disso, pensam na revisão dos preços, nas informações sobre o câmbio e nas cotações internacionais. Com isso, pensam na revisão dos preços,